Mas, Pai, nós somos, oh Pai, a resposta para esse tempo do gozo. Nós somos, Pai, a resposta para o aumento de dúvidas. A sociedade está em dúvida e a igreja tem a resposta no meio da Sua Santíssima Palavra. Nos envia, Senhor, como férias no meio de nós e proclamaremos a Tua Santa Palavra. Segura a vontade do Teu Espírito. Usa a vida da Tua igreja com o poder e graça, Senhor. Manifestando o Teu Espírito de forma sobrenatural. Ó Deus, de amor e graça, faz o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Nós Te louvamos, Te adoramos, declaramos o nosso amor ao Senhor e Te pedimos, oh Pai. Cuida dessa igreja. Ministra do Seu poder. Manifestando a Sua glória para o nosso peito. Joga por terra todo o impedimento. Joga por terra toda a vontade espiritual. Dá a Tua igreja, Senhor, o poder, Senhor, que já foi liberado. E nos tira todas as escamas espirituais dos nossos sonhos. Nós Te louvamos e te exaltamos nessa noite. Reclamamos o nosso amor a Ti. Obrigado, Pai de amor. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor. Obrigado, Senhor, por uma grande salvação. A Tua palavra que de nós estávamos, Senhor, perdidos, mortos dos nossos bebês e pecados. Mas o Senhor, com o Seu grande amor, nos salvou, oh Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado por essa graça. Obrigado, Senhor, por querer mais erros perdidos. Estamos perdidos. Nosso endereço é o inferno. Mas o Senhor mudou a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Hoje podemos agradecer ao Senhor o tomo e a licença. Te louvamos e te exaltamos. Venha com o nome de Jesus. Muito bem, Senhor. Obrigado, Senhor.